Música Ei, que barulho é esse? Ah, está vindo lá de fora! Ahá, vejam! Vocês sabem quem é? É um chimpanzé! Ei, o que eles estão fazendo com aquela pedra? Ahá, é hora do café da manhã! Alguns chimpanzés usam pedras para abrir nozes. E como eles comem muitas nozes, tem muito barulho! Ei, tem gente querendo dormir aqui! Ahá, isso! Bem melhor! Vamos lá.